Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem todas as informações desta manhã. João, bom dia, boa semana. Oi, Jaime, bom dia para você, boa semana para você e para todos que nos assistem aqui na TV NBR. Olha, o presidente da República Interino, Michel Temer, não tem, por enquanto, compromissos previstos na agenda oficial desta segunda-feira. Ele passou o final de semana em São Paulo, retorna hoje à Brasília. E olha, neste final de semana, o ministro da Educação, Mendonça Filho, informou que Michel Temer decidiu recriar o Ministério da Cultura. O nome do novo ministro será Marcelo Calero, que havia sido nomeado para o cargo de secretário nacional da cultura na semana passada. Com a medida, então, a área deixa de ser uma secretaria e não fica mais subordinada ao Ministério da Educação. Hoje, também, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne no Rio de Janeiro para discutir a indicação do engenheiro Pedro Parente para a presidência da empresa. A indicação foi comunicada à Petrobras no último dia 19. E até a análise do colegiado, desse colegiado, o Conselho de Administração, sobre a indicação de Pedro Parente para o cargo, o administrador de empresas, Aldemir Bendini, continua à frente do cargo. Hoje, também, agora pela manhã, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, participa da cerimônia de início de atividades do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, capital. Esse centro é considerado o principal legado dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 para a infraestrutura dos esportes adaptados no país. E foi classificado pelo Comitê Internacional Paralímpico como uma das principais estruturas esportivas nessa área. Olha, o complexo conta com área de treinamentos, de competições, até de intercâmbio de atletas e de seleções. Também permite uma atuação interdisciplinar com outras áreas do esporte. E é resultado de uma parceria do Ministério do Esporte com o governo do Estado de São Paulo, que teve cerca de 187 milhões de financiamento federal. Jaime, com você. João Pedro Neto, ao vivo, do Palácio do Planalto, com as informações. Obrigado, João. E deve ser votada esta semana, pelo Congresso Nacional, a proposta de redução da meta fiscal de 2016. A previsão é de um déficit de R$ 170,5 bilhões. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que essa nova meta é mais realista. É absolutamente transparente e realista. Isto é que é importante. A mensagem fundamental é esta. Que existe margens para incerteza de questões fora de controle, não há dúvida. Mas, certamente, é uma meta realista e estimada dentro de critérios rigorosos e os mais próximos possíveis daquilo que hoje está sendo estimado pelo mercado, pelos diversos analistas independentes e pelos analistas do governo federal. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, disse que essa nova meta fiscal prevê a continuidade de investimentos, como obras de estradas e rodovias, a transposição do Rio São Francisco e investimentos também na área de saúde e defesa. Outra questão importante é a retomada de obras que são fundamentais. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco e as adutoras do Nordeste, que enfrentam a seca gravíssima. Portanto, essas obras serão retomadas e ampliadas no seu ritmo de execução. Alguns outros investimentos na área de saúde, na área de defesa, serão também implementados, como também a conclusão de obras de estradas que estão em ritmo de finalização. Portanto, o que se fez durante esses dias, volto a dizer, sob o comando do ministro Henrique Meirelles, foi construir um cenário que o governo volte a governar, volte a funcionar e tenha efetivamente a condição de voltar a implementar políticas públicas para atender a sociedade. A nova equipe da Advocacia Geral da União tomou posse. A AGU tem, entre outras funções, a responsabilidade de representar a União em disputas judiciais e também de dar segurança jurídica em contratos e licitações do governo. A cerimônia de posse dos nove dirigentes da Advocacia Geral da União, nesta sexta-feira, contou com a presença de integrantes das associações que representam as carreiras da AGU. A expectativa é de muita qualidade, muita intensidade nos trabalhos. São pessoas que assumem compromissos com a nova gestão e que sabem o ritmo extremamente produtivo que nós esperamos aí de colaboração e de compromissos que nós temos com o Brasil. O advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, disse aos dirigentes e integrantes das entidades que vai trabalhar com base no diálogo e buscar as pautas de consenso para dar visibilidade positiva ao órgão. Fábio Medina Osório também falou que já está mobilizando áreas estratégicas para as ações iniciais e citou algumas delas. Nós temos já compartilhado diretrizes de um trabalho coletivo, em primeiro lugar, buscar metas em termos de resultados e ter muito compromisso com a qualidade da AGU. Quer dizer, a AGU tem as suas atribuições definidas na Constituição, nas leis e a AGU vai buscar a visibilidade na sociedade brasileira. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.